O que o meu amor O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Faço os passos pelo chão E tiro o pé do chão pra conversar E pra gasto o que se foi Sonhos que vão ser Todo dia nasce Louve cada amanhecer E pra gasto o que se foi Sonhos que vão ser Todo dia nasce Louve cada amanhecer Então diga assim Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ser meu amigo O que me der O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Faço os passos pelo chão Tiro o pé do chão Simbora E mata a gente Tiro o pé do chão Obrigado.